Beleza galera do YouTube, vamos lá ver a calha, o rapaz está colocando a calha lá em cima Vamos lá ver se ele precisa de alguma coisa aqui Ele colocando já, encaixando ela Vamos gravar aí pra vocês aí, a calha então Do Maromba E pessoal, ele vai colocar a calha Lá embaixo também é minha casa também, é outra área, a parte de baixo Essa parte, tudo esse telhado vermelhinho é minha casa Toda essa área aí, coberta É uns 185 metros de área coberta E nós estamos numa altura super alta aqui, mais de 7 metros A altura da área Que o jovem colocando aqui Tá ficando bom Aqui vamos parafusar, o vento aqui é bravo Servicinho delicado, todo cuidado é pouco, não confortar a mão Uma lâmina afiada Aqui ele vai cortar Gravando tudinho aqui pra vocês pessoal Do canal Maromba Shape Simetria Valeu aí, por estar assistindo o vídeo aí, prestigiando Lembrando, lembrando que o Maromba sempre tá aí Comentando e dando like aí, retribuindo Aqui já colocado o pessoal, mostrando aí Essa parte Só falta eu cobrir agora, terminar de colocar a telha ali embaixo Aqui ó Aqui é o coxo de 35 centímetros Aqui onde vai segurar toda a água Então é isso aí galera Mais uma etapa concluída aí A calha galera É luta, é luta Mas nós vamos pra cima galera Falta a parte do reboco Tá demorando porque Mexer com esse material Não é fácil E vão ligar né galera Que o começo de ano É imposto, IPTU É tudo material escolar Mas nós vamos que vamos galera Quando eu vou mexer com o reboco Lá embaixo vai ser um banheiro de 2 metros por 2 Que vai se aparentar um rebocado depois Você que tá chegando aí no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Se você quiser inscrito Não esqueça de comentar aqui no vídeo Para eu visitar vocês Me encher de comentário legal E também Dá aquele like esperto Pra vocês aí Que tamo juntão Parceria Monstra É nóis Salve salve A este aqui é pra escoar água galera A parte que vai descer Vou colocar um cano aqui Tamo juntão então Show de bola Tamo junto Não esqueçam de comentar hein É só passar aí no canal Que você está aí retribuindo Cheio de coraçãozinho e like Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.